Olá, meu nome é Maristela Ferreira e eu sou docente da UFSCar do campus de Sorocaba. Eu gostaria de apresentar o meu grupo de pesquisa, que é cadastrado no diretório do CNPq, que chama Grupo de Pesquisa em Nanociência e Nanotecnologia Aplicada ao Sensoreamento. Bom, o que são os sensores? Sensores são dispositivos que utilizamos para detectar algum tipo de doença, algum tipo de pesticida, herbicida. Então, no meu laboratório, nós desenvolvemos materiais que são utilizados após extensa caracterização para detecção de amostras em ambientes clínicos e em sensores ambientais. Nós temos um grupo com alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica. Então, convido a todos a conhecerem a página no nosso grupo, bem como o nosso laboratório, que fica situado na UFSCar, no campus de Sorocaba. A gente faz divulgação dos nossos trabalhos em periódicos nacionais e internacionais, relevantes para a área, bem como participamos de eventos científicos nacionais e internacionais. A ideia do grupo é fortalecer a nossa linha de pesquisa, que é em sensores, sensores eletroquímicos e sensores óticos, utilizando espectroscopia de ressonância e também sensores eletroquímicos como técnicas de eletroquímica. Convido a todos, então, para conhecerem o nosso grupo.